Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Boa quinta-feira pra você que tá aqui comigo. E eu te convido, inclusive, a acompanhar o Manhã do Rony até o final, porque hoje nós vamos falar sobre os cuidados que iremos ter com os nossos pés. Nossos pezinhos, segura todo mundo. E eu vou receber a bonitinha da jornalista Leda Nagli, que vem bater um super papo e voar o delicioso estrogonofe de mião suíno. Voltamos! Agora, olha só o que nós vamos ter no nosso Manhã do Rony hoje. Tá maravilhoso, na minha visão. Na sua também, claro. Hoje nós vamos falar sobre a saúde dos nossos pés. Afinal, não é porque eles passam a maior parte do tempo cobertos que não precisam de atenção. E quem vem nos ajudar a cuidar melhor deles, que sustentam tudo, nosso corpo inteiro, é a dermatologista professora doutora Luciana Scatoni. Essa bonitinha que aí está. Na cozinha, teremos brusquetas com massa folhada. Uau! Nunca ouvi falar nisso. Diferente, né? E um estrogonofe de mião suíno preparado pelo bonitão do chefe Val Andrade. Hoje, você quer participar do nosso programa? Quer? Então, envie suas dúvidas para o WhatsApp, que está aí, bem na tela. A Paola fica ligadinha em tudo que vai chegar e vai me chamar aqui para repassar a sua mensagem. Combinado? Está combinado, né? Bom, vamos lá. Na correria do dia a dia. A gente acaba se esquecendo de cuidar da saúde de uma parte tão importante do nosso corpo. Os pés. Ah, inclusive, eu já vi vários geriatras dizendo que depois de uma certa idade, inclusive a idade do tio Rony, os pés têm uma importância vital. Então, como consequência, tem diferentes tipos de doenças, como frieira, joanete, micose. Isso tudo pode acometer essa parte que sustenta a gente, que sustenta o nosso corpo. Por isso, hoje, eu recebo aqui a dermatologista, que é a nossa parceira de tantos anos, a doutora Luciana Scatoni, que veio nos falar sobre cuidados, prevenções e tratamentos para os pés. Você é muito linda. Por fora também. Obrigada, Rony. Alguém fala. Tudo bem? E você? Bom, então vamos falar hoje dos pés. Ninguém liga, Lu, ninguém fala. E é uma coisa tão importante, gente. Eu me lembro que tinha um programa no Rá-Tim-Bum que falava, vamos cuidar dos nossos pés. Uma musiquinha que segura o nosso corpo inteiro. Me lembro disso, quando eu era garoto, o Léo ouvia muito esse programa no Rá-Tim-Bum, né? Ah, meu pé. A Lígia me falou, meu pé, meu querido pé, que sustenta o dia inteiro. Não é verdade. Mas posso falar? É muito importante. Essa pauta é super importante também. Porque as pessoas só procuram ajuda quando está doendo. É verdade. Na verdade. É verdade. Quando dói, o pessoal vai atrás. E na verdade, muitas pessoas têm várias afecções nos pés e não procuram ajuda. Quando vai, já está numa situação muito adiantada, né? E quais são essas doenças? Acho que o campeão é a frieira. Aqui o pessoal está sempre queixando. O frieira, vamos explicar o que é? É um fungo? É um fungo. Entre os dedos, os pés, fica uma umidade, né? Um calor e umidade. Então, isso é muito propício para o fungo se proliferar. Então, a frieira nada mais é do que uma mucose, vamos dizer assim. Seguida dela, uma das maiores queixas é a mucose de unhas, né? Então, nós temos até essa foto. Essa é a frieira, ó. Então, ela fica macerada. Ela pode, inclusive, rachar. Inclusive, tem um risco grande, sabe do quê? Por uma frieira, dá uma erisipela. O que é erisipela? Aí é terrível. Por esse cortinho que dá no dedo, o que acontece? Ele pode entrar uma bactéria e subir pela circulação, subir nos membros inferiores. Então, é muito importante a gente tratar uma frieira. Não só porque dá coceira, porque é feio, enfim. Mas é porque ela corre o risco de você ter uma erisipela. Fora disso, as unhas. O maior problema são as unhas, mucose de unhas, que são muito difíceis de serem tratadas. Porque demora muito a medicação para chegar nas extremidades. Então, assim, são pessoas que ficam anos e anos e anos e anos ali tratando. Se fizer direitinho, a gente tem bom resultado. E quando não resolve só passando e só tomando medicamento, que nem todo mundo pode tomar. Porque alguns são hepatotóxicos, né? As medicações. Então, a gente destrói a unha. Não arranca. Eu não gosto de arrancar unhas. Mas eu gosto de fazer uma solução que você destrói a unha. Você oclui, ela vai dissolvendo. Então, é interessante. Você pode tratar as unhas, as mucoses. Sim. Isso é importante. Seguido disso, as calosidades, né? Que todo mundo tem. Trato de sapatos. Vem as verrugas, que são o olho de peixe, que o pessoal fala tanto. Mas nada mais são do que verrugas virais, contagiosas, que as pessoas têm nos pés. Nós chamamos de verrugas plantares. Porque em cada região, a palmar é nas mãos, plantar nos pés. Mas são da mesma família. Vírus, né? São vírus. Depois aí vão as outras doenças, né? A psoríase, o vitíligo. Nós podemos ter isso em qualquer região do corpo. Inclusive nos pés. Não sabia? Sim. Outra coisa que acontece muito. O penfigórdico bolhoso, que é uma doença autoimune, que está dando muito. Eu tenho pego vários casos no consultório. É uma doença autoimune. Desencadeada por estresse, genética, em que dão bolhas. E as bolhas ficam túrgidas, né? Então também é muito comum. E a desidrose, que também é muito fácil a gente detectar. Quando as pessoas transpiram, tem as glândulas de suor, né? Sudoríparas em volta das mãos, dos pés. Em determinadas situações, essas glândulas não funcionam direito. Elas não conseguem eliminar o suor. Então formam microvesículas, mini bolinhas, que coçam muito. E as pessoas confundem com micose. Às vezes é associado com micose ou não. Então é na sequência. Então vai, desde uma freira... Ai, tem a unha encravada, né gente? Me esqueci da unha encravada, que é... Acho que é a maior queixa da unha encravada. A gente está rindo, mas é ruim. Eu nunca tive nada, mas é ruim. Não, tem uns casos assim terríveis. Não sei como as pessoas andam, como é que elas calçam o sapato, Rony. Não sei, porque fica num estágio tão grande... Olha lá, olha esse caso. Meu Deus do céu. Porque assim, quando encrava, geralmente uma espícula, um mau corte. Às vezes a anatomia do dedo também não ajuda. Mas é um mau corte da unha. Então, de você ficar traumatizando aquela pele, nós temos um tumor de vasos, que nós chamamos de granuloma piogênico. Que é uma carne esponjosa, nada mais é do que uma carne esponjosa. Então nós temos que cortar direito aquela unha, fazer a cauterização daquele granuloma. Mas fica bom, a gente consegue. Se a pessoa fizer direitinho, a gente cortar direitinho, ensinar a cortar direitinho, a pessoa fica bem. Você disse no começo aquilo que as pessoas só... Claro, é normal isso. Só procura o médico quando já está tudo danado mesmo. Agora, tem como você prevenir tudo isso? Eu aprendi há muito tempo atrás com a minha mãe. Eu uma coisa... Vou confessar uma história aqui. Você sabe que você é minha médica, mas é uma coisa muito simples. Eu acho que a parte do corpo que eu mais cuido são os pés. Que bom! Porque eu morro de medo dessas coisas todas. Eu nunca tive nada. E minha mãe me ensinou, por exemplo, entre os dedos, depois do banho, você passar álcool. Você adora o álcool, né? Eu gosto. Sabe por quê? Diz ela que o álcool retira a umidade. Então, ela vai prevenir, vamos dizer, a infecção por fungos. Não, não deixa de ser verdade. Tanto é que tem alguns antimicóticos que são em álcool, né? São alcoólicos. Tá. Se não tiver nenhuma fissura, nenhum corte, realmente você pode passar. Não é problema. Então, nós temos realmente, como opção, nós temos, não digo álcool, mas assim, soluções alcoólicas. Tem prevenção com talquinhos, talquinhos com antifúngico também. Você pode secar com papel, não papel filme, papel filme não. Papel, lenço de papel delicado que é toalha. Mas quando você faz, o dedo é meio grosso, você pode romper, você pode rachar. Você causar uma fissura, sem querer traumatizar, né? Então, você faz com o lenço de papel. Secador de cabelo também é muito interessante a gente usar. Trocar o sapato várias vezes. Não usar o mesmo sapato, três, quatro dias, o tênis. Porque também o fungo fica lá, ele fica úmido. Não uso tênis em nenhuma hipótese. Só para fazer ginástica mesmo, né? Então, mas essas pessoas têm que trocar. Não devem usar o tênis todo, às vezes o mesmo. Tem que pôr no sol, lavar o tênis, porque o pessoal fica transpirando. Agora, uma coisa, Lu, que eu acho importante nessa história toda, é que as pessoas devem procurar, numa situação dessa, não o podólogo. Então, eu acho que tem que procurar o médico. É, alguns cortes de unhas, a gente tem que orientar mesmo. Porque, inclusive, nós temos material para isso. Eu tenho uma tesoura, que eu falo que se eu perder, eu fecho com o histórico. É uma tesoura específica para o corte, que eu corto o canto da unha e não machuco a pele. É diferente, ela é romba e pontuda ao mesmo tempo. É diferente essa tesoura. Então, se a gente não tem um material adequado, elas não conseguem fazer milagre. Elas podem tentar, mas elas não conseguem. E cutuca, e cutuca, e aí traumatiza. Então, você me perguntou o que a gente pode fazer para evitar, né? Ah, e outra coisa também que aparece muito no consultório são os calcanhares rachados, né? Ah, é, sim. Principalmente na menopausa, as mulheres com baixo índice de estrógeno. É a causa disso. É, é hormonal, geralmente hormonal. Sobrepeso também, pessoas que estão acima do peso, forçam um pouquinho mais. Quem usa muito sapato aberto, ela racha e dói muito, viu, Rony? Olha que nível chega de craquelado. Então, isso aí que rompe, é uma pessoa que não consegue nem pisar depois. Meu Deus do céu. Não é só estético, não. É, realmente é, é para você tratar. E o que você pode fazer nesses casos? Por exemplo, no caso das caixaduras, né? Nós temos no banho essas lixas que são suaves, tipo lixa de água, entendeu? Você passa, molha um pouquinho e você passa com suavidade. Não pode passar demais, senão você pode deixar a pele muito sensível e você não consegue pisar. Fora disso, tem a pedra famosa, né? A pedra pomes que o pessoal usa. Coisa da minha mãe ainda, né? Ah, coisa da minha mãe também. Ainda está na moda, ainda está na moda. Sempre tinha que ter em casa isso. Ainda está na moda. Os foliantes, os foliantes são bacanas. Você pode passar, massagear num momento seu, né? Interessante você se massageia e passa. Agora, além disso, como prevenção, que nós temos as pomadas, os cremes, né? Oções antimicóticas indicadas por dermatologista. E muitas vezes a gente tem que fazer em dois tipos de produtos, porque tem várias associações de fungos. Talcos também é interessante, gente, porque, ó, o talco, você passa no meio, ele vai... Não é talco comum, tá, gente? O talco tem que ser ele específico. Por quê? Porque o amido também pode alimentar o fungo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não é qualquer um que você vai passar, não. Não é qualquer um, não. Tá vendo, ó? Então você passa, ele seca e ele puxa aquela transpiração. Então eu acho muito interessante isso. Uma coisa de lixa, não querendo te interromper, já tendo feito isso, sacou de lixa, pedra pômes e tal. Você passa, eu acho que vai engrossando cada vez mais, não vai não? Se você abusar, sim. É que nem a cutícula, você tira, vai crescendo. Mas você vai fazendo sempre uma hidratação. Se ao mesmo tempo que você lixa o calcanhar, depois você faz uma hidratação. Mantém uma hidratação contínua. Geralmente com ureia, outras substâncias que a gente recomenda. Fora disso, importante... Não, o seu sapato que você trouxe aqui. Ah, então, deixa eu te mostrar um truque, né, que a gente faz. Porque, assim, o pessoal fala, calosidade dá em sapato fechado. Então, as mulheres gostam muito de sandália, né? Claro. Então, e geralmente a gente gosta de salto alto, né, Rony? Porque fica mais elegante. Então, o que a gente faz? Eu mando colocar sempre uma meia pata. Essa aqui é de um tamanho simples, que é difícil conversar com um sapateiro bom que faça. Ou até um pão e um até duplo, às vezes. Então, com isso, já diminui o tamanho do salto. E coloco por dentro, olha, uma almofadinha de silicone, ó. Você tem... Isso vende? Vende, você pode colocar inteiro. Então, além de você amaciar, você vai tirar um pouco do efeito de você... A inclinação. Então, você traumatiza mesmo. Menos, porque essas tirinhas também machucam. Não é só o sapato fechado. A tirinha pode até cortar teu pé. Tá certo. Além disso, quando você não tem sua sandália, que é importante, você pode ter no sapato fechado alguns truques. Por exemplo, isso aqui é silicone, que a gente coloca nas beiradinhas dos sapatos. Então, se tem um sapato fechado, a gente vai lá e coloca, atrás, na lateral, né, na sandália. Isso é fácil de encontrar. Isso, então, nesses casos de hipodólogos, tem. A gente tem. Fora disso, a gente tem, pra quem tem calosidade, isso é muito interessante. Na calosidade, você tem que fazer o quê? Evitar o trauma. O calo é por causa de você estar traumatizando o sapato. Então, você pega, tem alguns produtos que você usa, assim, esses silicones com furinho no meio. Ah, mas que... Por que o furinho? Porque aí você deixa o calo aqui dentro. Entendeu? Então, quando você puser o sapato, o trauma vai ser em volta do calo e não nele. Nele. Entendeu? Então, ele vai amortizando. É bem interessante. Entendi. Tem vários tamanhos. Quando você não... Se eu tenho machucado, você pode usar esse aqui, não tem buraco, mas ele é super gostoso. Olha, dá uma olhadinha, Rony. Olha como é gostoso. Olha, que coisa boa. Ele é colchoado, ele é... Ele parece um veludinho, né? Você sabe que os sapatos modernos estão vindo assim? Ah, então... Esse que eu estou usando agora, por exemplo. Top de linha, então. Ah, mas é. Ele é maciozinho. Então, mas hoje cada vez mais, cada vez mais. Então, assim... E tem vários tamanhos. Então, você vai pôr conforme você vai precisando. E se precisar cortar, você pode comprar um... Quem tem esporão, por exemplo, compra aquela meia, a meia, meio silicone, que seria isso aqui pela metade. Aqui, ó. Você pode fazer... Você pode diagnosticar onde está a dorzinha e você tem que fazer um buraquinho. Tá. Então, você deixa de traumatizar, você deixa de agredir essa parte. O que mais? Eu acho que já foi, né? Paola, que queria fazer uma pergunta, não é isso? Deixa eu aproveitar, então, e entrar neste momento. Tudo bom, doutora? Olha, já chegaram algumas perguntas. A Sandra de Mauá, ela diz... Bom dia, doutora, Rony e Paola. Mesmo cuidando muito bem dos meus pés, sempre acontece de me ver com as famosas unhas encravadas. Eu tenho favor disso. Me disseram que passar talco polvilho antisséptico ajuda. É verdade? Como prevenir além do corte correto? É, na verdade, não adianta... Como é que ela chama mesmo? Sandra. Sandra de Mauá. Não adianta você passar talco para a unha encravada. Pelo contrário. Porque se você tiver um granuloma piogênico ali, essa carne esponjosa, vai ser uma confusão ali essa mistura. Então, e tem secreção geralmente. Não vale a pena. O talco não serve para isso. O que serve é um bom corte. Muitas vezes tem que anestesiar para fazer esse corte, porque a unha já está encravada, está dentro da pele. Então, às vezes você não consegue. Às vezes tem que fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia na hora. Abrir, retirar a unha, dar um pontinho, cauterizar. Isso é muito importante, tá? Então, não deixe talco não adianta. Tem que procurar ajuda, realmente, e fazer uma coisa direitinho e acompanhar. E depois, quando crescer a unha, ir voltar de novo no profissional. Porque ele vai fazer o segundo corte. Quando ele já estiver nascendo de novo, porque você corta a unha, Rony. Corta a unha. Está inflamado do lado. Tudo bem, você resolveu o problema naquele minuto. Porém, quando for crescendo aqui uma semana, duas semanas, ela vai nascer. Só que a unha, o dedo ainda está inchado. Então, ele entra de novo. Aí encrava de novo, entendeu? Aliás, tem muita gente que tem uma sequência de doença nos pés, sempre. Por quê? Então, se for autoimune, é o problema, né? Porque, por exemplo, vitiligo. Então, vitiligo, você tem os fenômenos de Kebner, assim como a psoriasis. Onde traumatiza, aparece a lesão. Então, quem tem vitiligo, quem tem psoriasis, a psoriasis para o plantar é terrível para tratar. É muito mais difícil de todas as outras áreas. Mas, se você traumatizar muito nos sapatos, você vai desenvolver uma lesão ali, entendeu? A lesão do vitiligo, a lesão da psoriasis, do próprio penfigóide bolhoso. Então, a parte genética, autoimune, interfere muito. E as pessoas também que insistem muito em continuar usando o calçado que está te prejudicando. Uma outra coisa, mau cheiro. Isso incomoda profundamente, não só a pessoa, mas quem estiver em volta. Se tirar o sapato, não fica nenhum passarinho voando. É verdade. É, na verdade... É bactéria. Bactéria. Porque, assim, o suor, gente, não tem cheiro. O suor não é inodoro. Porém, quando ele está cometido com bactérias, ele dá um mau cheiro, bromidrose, que nós chamamos. Isso não só nos pés, nas axilas também. Sim. Alguns sapatos propiciam isso, porque tem um solado que não é tão bom, então também ajuda. Mas é bactéria, tem que ser tratado com antibiótico local, não é para tomar, não. A gente passa as soluções específicas que contribuem muito para isso, para ajudar. Essa história incomoda mesmo, né? Paula, você tinha outra pergunta? Tem, tem outra pergunta. O Marco Nunes tem uma pergunta bem pertinente, inclusive. Ele falou, doutora, quando procurar um podólogo e quando procurar um dermatologista? Marcos, se você já tiver com algum quadro, já de unha, difícil de tratar, que já está doendo, que está inflamando, procure o dermatologista. A partir do momento que ele te orientar, como você tem que fazer, aí você pode fazer a manutenção no podólogo. Entendeu? Porque ele vai saber fazer a manutenção tranquilamente, porque eles são capacitados para isso. Mas se ele tiver que fazer um corte decente, um corte lá mais na profundidade, não é eles que devem fazer. Somos nós. Essas doenças que eu estou falando aqui, Lu, elas são contagiosas, não? Então, nessas todas que eu falei, a única contagiosa, o fungo pode ser, a micose, né? E a verruga. A verruga viral, que é o... Verruga? É, verruga, que é o olho de peixe, né? Ah, é contagioso? Ou a verruga. É contagioso. Tem pessoas que tem 10, 15 verrugas no pé. E a gente não pode esquecer também de ir na praia, onde você mais pega bicho geográfico e tunga penetra... Bicho geográfico. É, são nos pés, né? É verdade. Porque a gente pega muito no verão, então você tem aquele caminho, aquele mapinha toda na sola do pé, que é o bicho geográfico. É muito comum no verão. Outra pergunta, Paola. Tem, tem outra pergunta. A Mário de Piranga perguntou se o ácido úrico favorece as rachaduras nos calcanhares e como evitar. Inclusive, quer saber se tem algum tipo, se o ideal é usar meia mesmo, se tem algum tipo de meia indicado. É, na verdade, o ácido úrico pode interferir nos pés, principalmente no dedo, no dedão que é o álux, né? Ele dá uma dor característica. É, principalmente, a queixa maior é da dor. Então, a meia sempre protege. Inclusive, nós temos meias hoje com silicone dentro pra você passar creme e dormir com ele, pra você hidratar bem esse pé. Então, é bem interessante, bem interessante. Tem muita coisa boa. Eu me lembro dessa história de ácido úrico que todo mundo falava. Dói, 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 dói. E aquela negócio da gota, é a mesma coisa? É, gota é isso. Gota é o ácido úrico aumentado. Uau, uau. Sim, eu vou perguntar pra ela. Pode deixar, quer ver? Lu, onde é que eu te acho? Doutora Luciana Scatone. Doutora Luciana Scatone, quer dizer, arroba, doutora Luciana Scatone. Exatamente. Obrigado, meu amor. Olha, parabéns pela pauta, viu? As ideias aqui estão sendo maravilhosas. Esses assuntos são muito pertinentes, olha, estão de parabéns. A produção está ótima. Vamos falar com vocês, né? Vocês, produção. Vocês estão de parabéns. Vocês, direção, todo mundo. Por isso que ele está bombando, sabia? Porque são competentes. São competentes. Essa é verdade. É isso aí. Bom, então agora nós vamos receber uma coisa muito legal. Você está preparado para as comidinhas do dia? Vamos falar. Brusqueta é daqueles preparos simples e incríveis. E os detalhes fazem toda a diferença. Você pode, inclusive, caprichar no tempero. Tomate, por exemplo, que é muito comum. Você imagina uma brusqueta com uma massa folhada? Nunca ouvi falar nisso. Pois bem, nós vamos ter hoje aqui e mais pratos que vão completar o cardápio de hoje, montado pelo chefe Val Andrade, especialmente para o Manhã do Rony. Oi, Val. Está bom, querido? Tudo bem? Prazer, Rony. Prazer é meu. Muito obrigado por ter vindo. Acordou cedo, que coisa. Mas está uma misam classe aqui de tudo que você possa imaginar. O que você trouxe para a gente hoje? Rony, misam classe apostas. Hoje eu trouxe uma gastronomia ampla, diversa, né? Iniciar com uma brusqueta. Normalmente, o que a gente faz com uma brusqueta convencional? Uma base de biscoito, de pão, tostado, né? Mais comum, né? Mais comum. Pão italiano. Eu resolvi trazer massa folhada. Nunca vi. Mas deve ser divertido. Mas o recheio pode ser parecido com aquela com pão? Ou você inventou outro tipo de recheio? Eu elaborei um. Eu vou iniciar aqui um corte. Abobrinha? Abobrinha. Gosta de abobrinha? Gosto de tudo. Maravilha? Não tem o que eu não goste. A gente vai cortar aqui, então, em cubinhos, tá? Tá. Cubos. Hum! O tamanho da abobrinha, você deve exercer um corte um pouquinho menor. Tá. Fazendo em consideração que a gente vai saltear ele também, tá? Ele vai dar uma leve murchada. Vamos lá. Vamos lá. Abobrinha e tomate, Rony. Tomate cereja. Tá. Tem que ser o cereja? Ou não? Não, pode ser o tomate da... O que você achar no mercado. Olha lá. Vamos saltear. Vamos deixar aqui no mesmo passaposto? Hum. Rony, porque eu já tenho aqui, né? Ele salteado pra você, tá? Tá. Vamos fazer uma montagem aqui? Vamos lá. Então aqui, vamos lá. Ah, mas veja, é cru a abobrinha? Não, é salteado. A gente saltear no azeite, tá? É salteado no azeite. Ah, deixa eu ver esse azeite aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Eu tinha que mostrar isso aqui pro meu filho, pro Léo. Que adora uma caveirinha, ó. Ó, Léo, você que tá em casa vendo aí, ó. Uma caveirinha. Bacana. Ó, então a gente vai saltear ele de um azeite. É... Da base cruda, tá? Ele vai murchar e vai virar isso daqui, ó. Fazer a montagem, ó. A abobrinha. Agora, essa massa, essa massa folhada, como é que você faz ela? Massa folhada é um processo mais... Elaborado. Elaborado, né? É... A gente elabora uma massa prévia, massa de pão prévia. Depois faz o empastamento, abre bem firinha ela. Normalmente, demora-se 12 horas pra fazer uma massa folhada. Bem feita. 12 horas. Eu tô comendo uma massa de 12 horas aqui agora? Já foi. Finger food, né? Na tranquilidade. Tamanho padrão pra você pegar mais de um e sair comendo, né? Nos dedinhos, olha. Então aqui temos, ó. Abobrinha, tomate. Cheiro verde, né? E tudo isso foi regado no azeite. E também flor de sal, tá? E flor de sal, tá? É. Fleur de sal. Você é chique demais, ó. Ali tem um monte de brusquetinhas já prontas, né? Isso. O que mais você trouxe pra gente, além disso? Olha, é um estrogonofe de filé mignon suíno, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho uma peça de filé mignon suíno. É bom até a gente falar dessa história, porque antigamente, carne de porco, cuidado, vai passar mal, não sei o quê. Hoje é a carne dita por todos que trabalham como a mais saudável de todas. Sim. Porque antigamente o porco se alimentava de... Na lama, de lixo, de não sei o quê, de lavagem, como eles falavam. Hoje, eu fui na fazenda de um amigo meu e não acreditei. Parece que eu tava na NASA, né? Dá pra observar, Rony, ó. O filé mignon suíno, por que eu faço questão de trazer o filé mignon suíno? Porque é um corte também barato, tá? É um corte também barato, macio. O filé bovino tá pela hora da morte. Mas tem um jeito de cortar, certo? Aí você tá parecendo que tá cortando um sushi? Isso. Vamos cortar ele contra a fibra, ó. Sempre contra a fibra. A peça cilíndrica aqui, gatinha. A gente corta contra a fibra. Olha! O exterior, a gente vai diminuir o corte dele, tá? Tá. Tô cortando ele em cubos. Ah. Ok? Vamos gratinar aqui, vamos gratinar. Agora, estrogonofe de carne suína. Nunca ouvi falar. Bom, o Brasil inventa tudo, né? Mas essa é uma coisa interessante. Calma, se você falar na Itália que tem pizza de banana, os caras batem em você. A pizza de, como é que é, meu Deus? O seu brigadeiro, você... Normalmente, o estrogonofe é feito de frango, né? Tá mais corriqueiro, mais acostumado. Ou de filé. Ou de filé mião. É. Bovino. Vamos lá. Bom. Então aqui, vamos lá, passo a passo. A gente vai brilhar essa carne, tá? Tá. Gosto de cebola, Rony? Eu gosto de tudo. Pronto. Cebola e alho. Ah, como eu gosto disso. Aqui nesse momento... Eu gosto mais de alho do que de cebola. Gosto muito de alho. Ele vai isolar um cheiro, um aroma, tá? Tá. Esse cogumelo Paris picado aí vai junto? Vai junto. Vai junto, o estrogonofe, ó. Macio. Eu vou deixar ele pra agregar. No final, né? No finalzinho. Ele é mais macio, não precisa sofrer tanta produção aqui. E vai soltar uma aguinha toda. Aqui eu tenho pimenta de cheiro, tá? Não é aquela ardida. Não é aquela ardida. Pra dar o clima de aroma. Pimenta de cheiro, ela se comporta... É o nome que eu disse. De cheiro? De cheiro. É uma pimenta doce, né? Vamos lá. Tá cheio de fruta aqui, gente. Não tá entendendo. Você vai explicar depois por quê. Ok. Oni, aqui eu trouxe pra você baroa, mandioquinha, tá? Batata baroa. Eu sou carioca, lá ninguém sabe o que é mandioquinha. Sabe o que é batata baroa. Batata baroa. Também é um elemento diferente do costumeiro, né? É, nunca vi. É diferente também. Normalmente você serve o estrogonofe com batata palha. Sim. Eu vou fazer a fusão da batata baroa diretamente na coxão, tá? Do molho. Tá. Legal. É verdade, né? Tem umas coisas, uns hábitos estranhos, né? Por exemplo, estrogonofe, batata palha, não é? Chateaubriand sauce pernese, batata french fries, né? Aquela batata frita normal. Isso. Então, isso são coisas que com o passar dos anos vocês, chefes, devem ter criado, né? Eu quis trazer essa baroa porque ela também funciona como uma esponja. Não sabia. Na mastigação, ela vai absorver todos os elementos líquidos que vão entrar, né? Por exemplo, molho inglês. Tá. Que deve ir. O nome disso aqui é uma coisa favorosa. Worcestershire sauce. É o nome desse molho. Worcestershire sauce. Olha o aroma. É maravilhoso. Muito maravilhoso. Perfeito, né? Enquanto você cozinha nesta panela aqui de excepcional qualidade, eu vou falar dela. Entendi. Olha, agora eu quero que você experimente um pouquinho. Você topa? Ah, 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 ah. É a mesma coisa se perguntar para o macaco se ele quer banana. Sim! Macaco quer banana? A mesma coisa. Vamos lá. Pouco, muito, médio? Bom, eu vou comer uma quantidade razoável depois que eu vou receber uma amiga querida que vai arrebentar tudo aqui. que eu nem sei se ela gosta ou não, mas vamos ver. Aqui. Você me conta o que está acontecendo aí que eu vou finalizar ele aqui, tá bom? Muito bom. Muito bom. Você é do time aqui que gosta de mais sal ou sal mediano? Isso vai responder a sua pergunta? Ele gosta de mais sal. Eu gosto de mais sal. E flair de selo, inclusive, puxa vida. Maravilhoso. Agora, eu não sei. Eu queria falar agora da sobremesa. Vou explicar a você por quê. Eu adoro charlotte. Amo. Certo. Até sei fazer. Muito bem. Agora, vamos explicar. Você vai fazer charlotte de quê? Olha, eu trouxe uma charlotte na versão tropical, tá? Charlotte, ela é inglesa, né? Tem influências europeias também. Mas eu coloquei elementos do Brasil. Então, na intercalagem do recheio dele, tem creme especial feito com chantilly. Sim. Leite em pó. E uma geleia de jabuticaba, tá? Uau! Isso. Ali no meio. Jabuticaba. Vamos montar? Vamos montar, mano? Vamos lá, tá? Vamos lá. Tá, que legal. Aqui é uma base, tá? Vamos lá. Pão. Biscoito de champanhe cortado. Biscoito de champanhe. Pãozinho. Ó, aperta ele ali. Vem comigo. Isso é pão? É pão. A base de pão de ló. A pão de ló, tá? Isso. A base de pão de ló. Ó, aperta aí comigo. Vamos fazer uma base. O que vocês querem? Ficando tanto assim. O que você quer, Anny? Ah, pra eu fazer também? Isso. Aperta aí, Rony. Aqui, ó. Posso pegar mais esse? Pode. Faz uma base. É pão de ló, tu não quer? Pão de ló. Ah, agora entendi. Tem que fazer a base. Isso. Faz uma base. Tá. E você vai colocar agora nas laterais do escor de champanhe, tá? Com uma suquinha voltada pra fora. Aqui, eu vou colocar um pra você. Vamos lá. Coloca os demais ali. Opa. Isso. Dá trabalho, hein? Dá um pouquinho de trabalho. Olha o que tá acontecendo aí, tá vendo? Rony, esse é o seu, tá? O meu tá aqui bem montadinho. Ah, não. Não é justo. Tinha que ter um aro, mas... Não, sabe qual foi o erro? Você colocou muito pão de ló. Vamos fazer. Errou! Errei, errei! Vamos melhorar um pouquinho? Ó, coloca mais um biscoito na lateral. Aqui. E esse aqui também é o contrário. Agora vamos com o recheio. O recheio vai segurar os biscoitos também na lateral do acertado. Tá pegando o jeito, Rony. Então talvez tenha sido isso, né, Val? Muito... A base com um pouquinho mais. Muito, é. Vamos ver, cheio? Agora, que outro biscoito você pode fazer sem ser o... O champanhe? O próprio biscoito é de Maisana também. Maisana? Isso. E digo mais, essa mesma massa de pão de ló aqui, se você assar ela em bastões, também compreende qual tá no lateral, tá? O objetivo aqui é formalizar uma lateral mais sequinha. Tá bom isso aqui também? Gostoso, né? Você que fez? Esse ponto aqui, eu comprei pronto. Muito bom. Vamos terminar então a montagem? Bora. Vamos com você. Isso. Aqui, ó. O lateralzinho aqui. Isso. No meio também. No meio também, vai? Isso. Tá bom. Um pouquinho, tá bom. Isso. Agora... Esse aqui, ó. Geleia de jabuticaba, tá? Puxa vida, hein? Vou colocar uma porção. Pra pegar aquele cítrico, né? Aquele azedo maravilhoso. Sim. Duas colheres e espalha, tá? Duas colheres. Em cima desse creme de... E espalha. Espalha aqui. Espalha. Duas colheres. Aqui é o quanto basta. E se você gosta bastante, coloca mais, tá? Aí, cheio. Duas... Três colheres. Vou explicar por quê. Essa geléia é você que tem? Você que tem essa geléia? Essa geléia foi o que fiz. Jabuticaba. Eu tenho... Seis jabuticabeiras em casa. Maravilha. Vou te chamar pra você fazer uma geléia. Eu vou me ensinar a fazer. Somente a fruta, a água e a açúcar, tá? Uma redução. Vou falar em frutas. Vamos terminar com as frutinhas agora? Bora. Intercalando, ó. O que é isso aí? Frutas tropicais. Manga. Manga. Pêssego. Esse pêssego aqui tá com uma cara muito boa, hein? Ó. Ah, tá muito lindo isso aqui. Isso aqui é uma uva chamada pingo de mel. Mas é muito doce. Muito doce. Espetacular. Linda. Sem semente também, tá? Vamos lá. Olha. Coloca uma porção. Tô comendo o recheio. O recheio todo. Mais. Mais. Ainda deixei alguma coisa pra gente fazer. Mais uma última camadinha de creme, vamos lá? Bora. Cadê o meu? Aqui. A lateral toda, na meruca também. Ok. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, Rony, pra finalizar. Hum? Pega uma porção de pão de ló, por favor. Você vai esmigalhar ele, tá? Tá. Aqui, olha. Pra tirar uma textura. Ok? E finalizar com mais frutas. A gosto, Rony. Isso é bullying. Isso é bullying. Então, com a placa lá, Rony, o chefe é mais bonito que o seu. Ah, tá. Nunca fiz. Agora morango. Você sabe que eu sou professor, né, Rony? Então, o aluno precisa acompanhar o professor, né? Ah, lógico. Pra ele se sentir honrado. Oi! Bullying, né? Isso é bullying mesmo. Rony, isso aqui é uma brincadeira divertida, né? Esse momento. Porque você brinca com o dropital. Uma coisa que eu gosto muito é usar os ingredientes da época. Da nossa terra. E da época, lógico. Da nossa terra e da época. Beleza, pura. Ó. Como é que nós estamos aí? O meu ficou meio uma meia boca geral. Não botei manga. Ah, o senhor também caiu. Ah! Aí, ó. Coloquei de volta. Bom, peraí. Se você perder alguma coisa, alguma parte aqui do nosso programa, é muito simples. Ao terminar, você pode simplesmente acessar RedeTV Go. Você não pode. Se depois você quiser, esse aplicativo que nós temos agora aqui. Tá bom? Bom, a minha convidada de hoje é apresentadora, é jornalista de primeira grandeza. Eu tenho profunda admiração por ela. Ela ganhou notoriedade no nosso país através de um programa que ela fazia na Globo, que era o Jornal Hoje. E após dez anos, acho que ela ficou lá no Telejornal, ela foi contratada para apresentar a edição da Tarde do Jornal da Manchete. Apresentou o Sem Censura por mais de 20 anos, né? Primeiro na TV É Brasil e depois na TV Brasil. Bom, como é que eu vou humanizar essa história, né? Uma grande profissional, não sei o quê. Não, ela é a mãe da Duda. Ela é a mãe do Duda, a mãe do Duda. É a avó da Zoe. Ou seja, só pode ser essa bonitinha. Leda Nac. Obrigado, meu amor. Obrigado por ter vindo a casa cedo. Obrigada, eu. Acordei cedo. Mas é, que não é muito próprio da nossa função, do nosso ofício, acordar cedo. Eu estou ali feito louco e estou sofrendo bullying, porque eu fiz errado o negócio. Você gosta de cozinhar? Eu não sou boa nisso, não. Eu sou boa de bolo. Bolo? Que é muito difícil o bolo. Bolo. Bolo eu sou boa. Em geral, dou certo fazendo bolo. Mas comida mesmo, sou muito primária. Você é filha de Lama Neixo. Vocês tinham um negócio que era o Armazém Mineiro. Armazém Mineiro, isso mesmo. Você foi criada nesse ambiente. Eu fui criada no Armazém. Então era para você ter essa, não diria essa vocação, mas o talento você deve ter. Você sabe que não tenho nenhum talento de venda, por exemplo. Eu sou péssimo para vender as coisas. Eu estou melhorando. Eu estou aprendendo a fazer um comercial ou outro com essa história de Instagram, um post ou outro. Mas não era uma coisa natural para mim. Devia ser, né? Pela raça. Sim. Pela... Olha lá, eu e minha mãe. Ah, que coisa mais bonitinha, gente. Era assim mesmo. Eu ia para o colégio... Ah, Deus do céu. Por que você cresceu? Eu não acho que os bebês não deviam crescer. É verdade. Que coisa mais bonitinha. Os cantadores como bebês, né? Olha, para não falar muita bobagem, é a seu respeito, porque afinal nós temos uma ligação de afetividade fora daqui do nosso ofício. Eu queria colocar uma história que eu acho tão bonitinha. Você é professora. Você se formou em professora primária. Quer dizer, olha que coisa mais... Eu acho que para comunicação você deve ter te ajudado. Eu não sei se ajudou, Rony, mas foi um acordo que eu fiz com o meu pai. Meu pai era um homem de muitos anos de... Sabe a palavra no fio do bigode, assim? Sim, sim, claro. Combinava e... Mas ele não queria que eu fizesse jornalismo. Eu acho um absurdo essa ideia. E aí ele falou, então você faz escola normal, vira professora primária e aí a gente conversa. E você vai fazer vestibular para o jornalismo. E aí eu fui. E o que que te levou para o jornalismo? Obrigada. O que que te levou? Uau! O que que te levou para essa profissão? Eu acho que eu sempre gostei de notícia, do novo, da novidade, da informação. Eu acho que a primeira notícia que eu dei foi... Eu estraguei o noivado da minha professora do infantil. Como assim? É, eu contei para ela que eu ouvi a minha mãe conversando com a minha tia, que o namorado dela estava namorando alguém nessa... Eu morava em Juiz de Fora. Tá. E estudava em Juiz de Fora. Minha tia veio de Muriaé, que é na zona da Mata de Minas, cidade onde a minha mãe nasceu. E contou para minha mãe, na hora do almoço. Minas, você não sabe, o... Pessoa da Dorinha está namorando lá em Muriaé. A mamãe falou, mas ele está noivo da Dorinha. Eu escutei. Tinha lá meus três, quatro anos, quatro anos. Contei. Eu acho que foi aí que começou o meu jornalismo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que coisa. Eu nunca trabalhei no jornalismo de fofoca, mas eu comecei fazendo uma fofoca. Aprevou, mademoiselle. Vamos lá. Muito obrigada. Agora, você fez de tudo, né? Fez jornalismo impresso, me lembro, revista, jornal, tudo. De repente, televisão. O que que te levou para a televisão? Os meus primeiros 45 dias em São Paulo. Eu mudei para São Paulo. Eu estava trabalhando no jornal O Globo, no segundo caderno do Globo. Estava muito bem. Aí, a Marilda Varejão me telefonou de manhã e falou, de manhã, eu sou péssima de manhã. Eu tomo atitudes de manhã. Eu sei que eu não peço muito. Vou te agradecer mais ainda. E aí, ela me chamou para fazer ser editora de texto da Revista Capricho, aqui em São Paulo. A Revista Capricho, na época, não era dedicada aos teens. Era dedicada às empregadas domésticas. Era classe C. E, na época, se falava classe C. Hoje, eu não sei mais como é que fala. Aí... A gente não sabia se pode falar nada. Se pode falar classe C, porque você não pode falar quase nada. Mas, enfim, era dedicada a trabalhadoras domésticas e defendia o INSS das empregadas domésticas. As matérias eram todas em turno do trabalho. E eu vim ser editora de texto da Revista Capricho. Com 45 dias em São Paulo, eu decidi que eu não ia ficar aqui, porque eu queria Ipanema, eu queria a praia, eu queria meus amigos. Eu queria o barato da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu saí de Minas, das montanhas, para o mar. Eu queria o mar. O Magnaldo Silva é decisivo também na minha vida. Porque eu era repórter do Globo. E eu tinha um chefe de reportagem que não ia muito com a minha cara. E aí ele me mandava sempre fazer matérias que passavam do meu horário. Sabe aquelas coisas, pequenas picuinhas? Não sei se porque eu sou mulher, não sei se porque ele queria implicar comigo, enfim. E ele me mandou cobrir o enterro do Vianinha. E o Vianinha foi autor da Grande Família, de inúmeras peças. O Toto Leana Filho, marcante no teatro brasileiro, na TV brasileira. Eu fui, fiz a matéria e o Agnaldo Silva era a copydesk do Globo. Ou seja, ele lia os textos antes deles serem publicados e mexia nesses textos. Era um redator, né? Na época, na época tinha isso. E ele, Agnaldo Silva, não mexeu no meu texto. O fato dele não mexer fez o Evandro Carlos de Andrade me chamar para perguntar por que ninguém mexeu no texto. É se eu mesmo, é. E me promoveu para o segundo caderno. Então eu vou para o segundo caderno do Globo, saio da Geraldo Globo, graças ao Agnaldo Silva. Sensacional. Maravilhoso, Agnaldo. Aí, dali, ó. É, lindo, né? Dedinho, olha aqui. Eu vou fazer um negócio aqui que a produção arma adora isso. É o tal do papo reto. Ih, vamos lá. É, que é o seguinte. Eu pergunto alguma coisa para você e você responde em poucas palavras. Eu... Ou como você quiser, né? Alguma coisa bem rápida e simples. Por exemplo, uma música. Uma música. Terra, Caetano, a primeira que me veio, assim, Tempo, Senhor de Todos os Ritmos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Maria Maria, meu Deus. Um lugar. Um lugar, Rio de Janeiro. Eu pensei que você fosse regionalizar Ipanema. Mas, enfim, uma decepção. Uma decepção. A minha saída de Sem Censura foi uma decepção. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu isso até hoje. É, eu também não entendi. Não. Eu gostava muito de fazer. Eu também. Fiz várias vezes. Era muito bom. Eu não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê. É uma... Depois você me conta. Uma penimba qualquer, né? Tem sempre alguém que não gosta da gente. Fica meio com inveja, né? Sempre essa. Então, tinha um rapaz que assumiu a presidência, que ficou com inveja, cujo nome eu não falo, porque eu não vou dar, né? Sim. Não vou bater palma pra malandança. E quem levou ele? Não tá nem no Brasil mais. E no jornalismo não teve nenhuma importância. É, e o que é que acontece? Mas vamos falar de outra coisa, a maior realização. Ah, eu acho que ia ser mãe do Duda. Eu sou bem óbvia. Eu imaginei isso. Eu tenho o maior orgulho de ser mãe do Duda, o maior orgulho de ser avó da Zoe. Eu não sabia que ia ser tão bom ser avó. Eu não tinha essa... Eu vi umas fotos suas com a Zoe. Que coisa bonitinha. É muito, ela é muito legal e ela é muito espirituosa, sabe? Ela tem uma porção debochada que eu gosto muito. Você é intuitiva? Muito. Fala de uma intuição, então, sua. Ah, eu sou uma pessoa que vivo da intuição. Até da... No Sem Censura era muito forte isso. Porque eu olhava aquelas pessoas no estúdio, eu gostava de entrar depois que elas já estivessem sentadas. Eu determinava os lugares das pessoas, mas eu entrava olhando para elas e eu sabia quem ia render, quem não ia. Eu tenho uma coisa forte com a intuição. De pensar, esse lugar não é para mim, esse lugar é para mim, essa casa é boa, eu ia e essa não é. Ah, eu adoraria ser assim. Eu tenho isso. Minha intuição é sempre fazer o contrário. Ah, Rony, você é um espetáculo. Tem alguma curiosidade sobre você que ninguém saiba e que vamos saber agora? Eu acho que não. Talvez a única surpresa seja estar gostando de morar em São Paulo. E eu que detestei tanto da primeira vez. Fiquei tão feliz da primeira vez, agora estou gostando. Minha família inteira de lá. Todo mundo de lá. E eu joguei minha âncora aqui em São Paulo. Adoro. Quantos anos? Eu estou aqui há quase 50. Ah, 50. Mais de 50. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Adoro São Paulo. Fake News. Fake News. Fake News é um problema. Porque é um problema e é também uma coisa utilizada pela direita e pela esquerda. A direita acusa a esquerda de fazer fake news, a esquerda acusa a direita de fazer fake news. E é fake news existe, então é um inferno. É o tormento desse momento brasileiro, desse momento mundial. É mundial. E o que tira do sério? A injustiça me tira do sério. Ótimo. Sabe? A dívida me tira do sério. Se eu estiver devendo, eu fico doida. Falta de educação, sabe, grosserias, maldades, eu vejo maldades na internet, eu fico indignada. Só tem isso. E tem muita maldade no mundo, né? Nossa, você abre, você começa a ler as notícias e... Notícias, cada uma pior que a outra. Impressionante. Tem alguma que você gostaria de dar? Alguma notícia que você gostaria de dar? Ah, gostaria de dar notícias boas, mas em notícia boa não dá ibope. Não dá ibope, não vende jornal. Não vende jornal. É terrível, né? Não funciona. Ah, eu tenho... Ah, vou lá falar então. Tem um merchanzinho? Sim, é jogador. Então vou aproveitar aqui meu pratinho maravilhoso. Aproveita. Tá gostosinho demais, eu adorei. Tá gostosinho mesmo. Ó, festival de prêmios. Festival de prêmios chegou. Com os prêmios mais arrasadores que você já viu. Exemplo, você pode ganhar um Alexa, um drone, um iPhone, um patinete elétrico e muito mais. Isso, quando? Todo dia. Você não entendeu? Diariamente. É isso mesmo. Tem prêmio todo dia e toda hora pra você. O meu preferido, sem dúvida alguma, é a Super Ford Ranger. E saiba que com o festival você também pode renovar a sua cozinha e a sua casa. Com os melhores produtos do mercado, que é um monte de vale-compras da Polishop. Pra você aproveitar até 10 mil reais pra você gastar, como quiser na loja. E tudo isso por um preço inacreditável. Apenas 5 reais por semana. Cinquinho. Então você vai capturar o QR Code aí da tela, agarrar essa oportunidade e pronto. Ó, caixa de som, JBL, Xbox, smartphone, smartwatch e ainda uma Ford Ranger zero quilômetros. Quanto mais semanas você assinar, maiores as chances de você ganhar. Festivaldepremios.com.br, o mais premiado é aqui, na Rede TV. Break, mas se você não voltar com a gente, a Leda nunca mais fala com você, Val, e eu também não falo. Tô te esperando. Eu quero agradecer muito a você, Val, você arregaçou. Agora, esse, esse, ó, assim, é o meu? É o seu, Rony. Graça. É. Qual foi o que eu fiz? Este. Então eu tenho que dar esse aqui pra ela. Tá muito bom. Tá muito bom, Rony. É, eu fui vítima de bullying por causa disso. Obrigado, querido. Onde é que eu te acho? Instagram, chefe Andelari Valande. Todos os meus trabalhos estão lá. Tá ali, esse que tá ali, ó. Chefe Valande, só aquilo ali? Isso. Obrigado, Val. Andelari Valande. Obrigado, querido. Parabéns. Obrigado, bom apetite. A produção e a direção do programa achou que você falou muito pouco da Zoe. Eu amo a Zoe. Eu adoro ser a voz da Zoe. Adoro o jeito da Zoe. Vou contar rapidamente uma história. Estávamos os três no aeroporto, semana passada, retrasada, dia 14. O eu, o Duda e a Zoe. E aí, de repente, a gente percebeu que tinha esquecido a mala de mão com a mochila em algum lugar. O Duda sai pra procurar. Eu falei, Zoe, fica quietinha que a vovó vai rezar um pouco pra gente achar a mala. Ela falou, tá bom. Se a mala não aparecer, você perdeu o quê? Eu falei, perdi a minha maquiagem. Ela falou, é? E eu que perdi a minha chupeta. Ela não é genial? Sinto muito. Ela é divertida. Ela é engraçada. Ela tem quatro anos. Eu morro de rir com as coisas que ela fala, com os palpites que ela dá. Olha lá que gracinha. Ela é uma figuraça. Pode crer, eu adoro. Eu sempre digo, quando eu vi a foto, a sua, pequenininha, vi a foto do Duda, pequenininha, vou dizer uma coisa. Por que que eles crescem? Eu não sei. A Zoe, outro dia me disse, vendo uma foto minha, que ela aparece comigo. Um dia eu te mostro ela do lado da minha foto, pequenininha. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado, meu amor. Obrigado a eu. Não sei como te agradecer. Acordou cedo. Uma honra pra mim. Não, amo você. Você sabe disso. Eu também te amo. Obrigado, querida. Muito obrigado. Eu dou na boca, inclusive. Obrigado, querida. Obrigado a você, minha bonitinha, bonitão, pela audiência de sempre. De sempre não, é de tempos pra cá, nós estamos ficando insuportáveis, né? Vou deixar agora vocês nas mãos... Nas mãos habilidosas daquela bonitinha que ali está e agora acompanhada também daquele moço bonitinho que está lá e que tem o nome dele é de dois animais bravos, não é? Então, até amanhã. Beijo.